O barulho alto das bombas de inseticida acordou cedo os moradores do bairro das Laranjeiras, na Serra. Do outro lado, homens capinando e máquinas recolhendo entulhos. Limpeza sempre é bem-vindo, né? O mutirão de combate à dengue mobilizou mais de 100 funcionários da Prefeitura da Serra. As ruas foram invadidas por ações voltadas para o combate ao mosquito. No Espírito Santo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, existem mais de 25 mil casos de dengue. Oito mortes já foram confirmadas. Somente aqui na Serra são mais de 7 mil casos. E o que falta para esse número diminuir é a conscientização. Eu acho que ocorreu um relaxamento porque o ano passado teve muito pouco caso de dengue. E a dengue a gente não pode esquecer que ela é síclica. Ela vem, some, vem. Então esse ano foi o ano sim, com um vírus novo, que a população não estava ainda imunizada. Então eu acho que a maior questão foi o relaxamento mesmo da população. Por isso que a gente está intensificando essa questão da educação. Mas tem gente que pensa e age diferente. A dona Genil usa boa parte do tempo dela para cuidar do quintal e da caixa d'água. Eles vêm aqui, como é que nós cuidamos, né? Então poderia cuidar igual. Prevenir é bom, né? Porque depois dos problemas que vêm, é pior, né? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL